Bem-vindo a Minecraft, mas posso criar blocos customizados. Nesse vídeo, a gente pode juntar vários blocos, desde cenoura até maçã do notch e criar vários blocos customizados. E o nosso objetivo é derrotar os dois bosses mais fortes do jogo, o dragão e o Wither. Mas o que será que acontece quando a gente cria um bloco de ferro ou outros blocos? Assiste até o final pra descobrir, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal do Robin também e bora lá. E aí gente, como vocês estão? Tranquilos? Eu vou falar sério com vocês, às vezes eu sinto aquela vontadezinha de jogar o Minecraft ou outros jogos e acabo ficando triste porque não tem ninguém online e desisto. Eu quero saber se você também é assim, comenta aí embaixo. Se você é assim, os nossos problemas acabaram porque agora nós temos o Rune. É um app com chat de voz no qual você pode encontrar pessoas que jogam o mesmo jogo que você instantaneamente. É possível, eu calco até quatro pessoas. Ao entrar no app, você pode escolher seus jogos favoritos. Eu escolhi o Minecraft, mas você pode escolher Free Fire, Among Us, enfim, vários outros jogos. No meu caso, como eu escolhi o mesmo nome da minha conta de Minecraft original, o Rune já sincronizou com a minha conta de Minecraft. Beleza então, coloquei aqui Minecraft relaxando e vou ligar pra uma pessoa aleatória aqui, vamos ver quem é que quer conversar comigo. Alô? Alô? E aí, beleza? Beleza. Você assiste muito youtuber de Minecraft? Uhum. Quais que você assiste? Geleia e só. Ah, é? Uhum. Você gostaria de conversar com o Geleia? Uhum. E se eu falasse que você tá conversando com ele agora? Uhum. Não, não. É com medo, velho. E bom, é basicamente isso que vocês viram. Eu conectei com uma pessoa aleatória, né? Deu coincidência ele de ser meu inscrito. Adicionei ele pra jogar depois ali. Mas é isso, eu quero agradecer o Rune por ter patrocinado esse vídeo. Baixe o aplicativo que tá aqui na descrição, mano. E bora lá. Beleza, mano. Vamos começar aqui então esse desafio de hoje, Robin. E cara, eu tô muito empolgado porque a gente vai poder fazer muita coisa diferente. Eita, velho. O que que é isso aí, Geleia? Qual que são essas coisas diferentes? Toda vez que você vem com uma coisa diferente pro vídeo, tô com medo já, velho. Sempre que você vem aqui, velho, eu trago uns mods criados aqui pra gente gravar. Então hoje a gente pegou um modzinho aqui, mano, muito, muito irado. Que é o seguinte, aí a gente pode criar blocos customizados de qualquer coisa, mano. Que? Dá pra fazer bloco de cenoura, dá pra fazer bloco de pebregulho. Eu sou coisa maluca, Geleia. E velho, dá pra fazer um bloco de terra, mano. Eita, pera aí que eu vou pegar a terra aqui já e já vamos testar isso aqui, Geleia. Eu já peguei, mano. Só que é o seguinte, Robin. O bloco de terra é isso aqui, o bloco de terra, né? Mas, se a gente pegar e colocar nove blocos de terra na crush table, a gente grafita o bloco de terra. E esse bloco de terra, quando você coloca no chão, ele sorteia alguma coisa pra acontecer, mano. E vai te dar alguns itens aleatórios, velho. Não deu nada, ele virou um bloco de terra. Eu dei azar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver que é tipo um bloco muito bonitinho. Flores variadas. Uh, que maneiro. É, não é tão bom, mas, pô. Pelo menos a gente só ganha uma flor. Geleia, toma uma flor pra uma flor. Hum, vamos, vamos... Ó, obrigado, Robin. Vou plantar essa flor pra crescer mais. Mas eu quero mais um, velho. Eu sei que tem como vir tipo cinco coisas diferentes, velho. Só da terra, entendeu? Hum... Será que tem bloco também de pedra e outras coisas? Tem, tem. Faz o seguinte, pega bastante pedra, faz umas ferramentas pra gente. Pode deixar, eu vou fazer isso aqui. Várias pedras. Nossa, eu ganhei vários tipos de blocos de grama e um monte de terra, velho. Será que tu faz um bloco de grama? Não. Caraca, será que eu não... Pera, se você ganhar um monte de bloco de terra, você faz mais bloco de terra e consegue mais sortear mais bloco de terra. Uh, tô com três blocos de terra aqui, Robin, vambora. Uh, boa, acertei vários aí, galera. Ah, tem que esperar pra usar... Pega bastante e faz uma pá, mano. Uma pá pra gente pegar bastante. Estrutura de terra? Quê? Olha isso aqui, Robin. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Nossa, olha o loot. Que legal, que bonitinho. Olha o baú, olha o baú, olha o baú. Ah, mano. Uou, eu quero ser picareta, Geleia. Caraca, eu já peguei uma, mano. Vou pegar essa armadurinha aqui. Nossa, velho. Que loucura. Pô, é maneiro, é maneiro demais. Insano. Eu tô full P3 de armadura de couro, mano. Caraca, pera aí que eu também quero conseguir. Que coisa pra mim, Geleia? Vamos ver, sorteando. Equipamentos de madeira. Uh, boa. Pera aí que eu já tô pegando bastante terra aqui. Bastante pedra, na verdade, né? Uh, picareta de madeira com eficiência 3, mano. Acho que é rápido, hein? Deve ser. Sorteando, sorteando, sorteando. E flores variadas, ok. Uh, jelly. Toma aqui, jelly. Ah, ó. Nossa, vem muita flor. Toma. Várias coisas pra você. Uh, uh. Ah, valeu, 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 valeu. Tá. É o seguinte, é... Vamos fazer... Você pegou... Você tem pedregulho ainda? Hum, oito. Só, pera aí. Deixa eu pegar mais um que daí a gente consegue, Geleia. É, eu vou tentar fazer o negócio de pedregulho, mano. Nossa, picareta de madeira de eficiência é muito boa. E ela tem durabilidade. É, velho. Exato. Ela é melhor que de pedra. Geleia, eu consegui fazer um bloco de pedregulho aqui, mas eu vou deixar pra você abrir. Tá, eu vou abrir também. Eu já peguei também mais uns 20 blocos de pedra aqui, que é bem rápido. Certo. Ok, já peguei. Eu vou fazer... Estrutura de terra. Eita, mais uma. Eita. Aí vai vir um loot pro C, mano. Só coloca longe, porque você viu o que acontece aí, né? É. Tá, fiz três blocos de pedregulho aqui, os blocões, mano. E, galera, vamos colocar ele aqui. Eu não tô nem ligando tanto pra aquele tempo que tem lá, velho, porque eu acho que os nossos blocos aqui são melhores. Sorteando, sorteando, sorteando. Uma pedra. Ah, mentira. O que é isso? O que você pegou? Eu ganhei uma pedra só. Sai de perto, sai de perto que pode vir a estrutura. Uh, uh, uh. Buraco no void e corre. Eita, corre, 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 corre. Uh, olha isso aqui, mano. Eu criou um buraco e deu até o void. Que loucura. Cuidado, Elea. Peraí que eu vou jogar mais uma aqui também. Uh, toma cuidado, Elea. Beleza. Vamos ver. Sorteando. Esfera de pedra. O que? Uh, 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 uh. Que da hora, velho. Que isso, velho. O que serve isso aqui? Que loucura. Também não sei. Gente, isso aqui é muito louco, gente. Cara, porque é muito diferente do que a gente tá acostumado aí. É, exatamente. Vem, ainda tem muito mais bloco. Então, sério, assiste até o final, mano. Ainda talvez a gente vai conseguir testar todos os blocos. E quem sabe aí. Tá zerando o mine, né? Ó, sorteando, sorteando. Equipamento de pedra. Opa. Uh, boa, Elea. Uh, toma aqui o uso de madeira, Robin. Vai ficar tipo quando você compra um PC e dá o seu PC e vai pro seu irmão. Toma aí também isso aqui. Toma isso aqui também. Esses pods, ó, eu não quero jogar fora. Terra infertile também, não. Isso aqui também não quero. Obrigado, Gilé. Virei lixeiro aqui, né, gente? Ó, toma aí também. Aí também. Ai, meu Deus. Robin, eu quero fazer mais um bloco. Opa. Opa. Epa, lá. Vamos ver aqui o que vai vir. Esfera de pedra de novo. Mais uma de novo, de novo. Ele nasceu pro teu lado. É que eu acho que vem em mim, diretamente. Beleza, manos. O próximo bloco que a gente vai fazer aqui, que eu quero tentar, é o bloco de areia. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa interessante com o bloco de areia? Cada bloco tem cinco variações de coisas que podem vir. Então a gente tem que fazer uns dez aí pra, se caso, repetir a gente poder, mano. Do nosso lado já tem logo um desertão, Gilé. E tem um negocinho ali que a gente pode explorar também. Aham, muito irado, véi. Ó, aqui a gente pode fazer de areia. Depois eu quero fazer o de obsidian. Só que de obsidian precisa de diamante, né, véi? Não dá nada, mano. Ó, já tô aqui com trinta e poucas areia. Vou fazer aqui o meu bloco de areia. Quatro blocões. Robin. Oi. Três, dois, um, pé um. Abriu eu também. Eita. Ai, não dá. Não dá, não dá. Estrutura de areia. Uh! Outro! Olha aqui, Robin. Eita, peraí que eu vim do... Eu botei do lado, Gilé. Não! Baú de ouro. Olha só, Robin, tem dois tempos. Um de trás. Aqui, eu liguei, eu liguei. Tem um pra trás do outro, mano. Opa! Opa! Eu apelei tudo aqui, né? O cara é um safado. Que loucura, mano. Eu vou entrar nesse tempo aqui? Será que o loot dele é alterado ou é um tempo normal? Vamos ver. Não sei. Três, dois, um. Vamos descobrir. Cuidado que eu não caia aqui na prexiflete. Bora. Diamante! Tinha um diamante. Eita, que bom, Giléia. Esmeralda. Mais areia pra fazer mais coisa. Será que tem que fazer bloco de pólvora? Eu tô com nove pólvora. Bloco de linha. Inclusive, Giléia, será que eu não vou fazer um bloco de ouro com o ouro que a gente conseguiu? Interessante. Mas acho que vai ter que ser com bloco de bloco de ouro, entendeu? Será? Porque se fazer um bloco de ouro, vai fazer um bloco de ouro, né? Ih, tomou... Vamos cuidar com a CNT aqui, Giléia. Ah, verdade. Pega elas pra gente. Será que eu não vou fazer um bloco de TNT? Robin. Vamos testar, Giléia. Vem cá, vem cá. Ó, vamos lá. Deixa eu tentar fazer aqui o bloco de bloco... Não, bloco de ouro. Deixa eu ver. Não, é um bloco de ouro normal. Bloco de arenito. Não tem. Bloco de pólvora. Não tem. Que susto. Bloco de linha. Ó, tomei a CNT. Por favor, exista. Robin. Uh, peraí que eu vou fugir daqui que eu tô com medo. Cara, eu não sei o que que pode vir, velho. Medo, medo. Coloquei. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Baú de sucata. Eita. Ué. É sucata pra gente, Giléia. Ó, um baldinho, umas linhas. Que fofo. É, poderia ser melhor. Pega as... Vai lá, faz o seguinte. Enquanto eu vou abrindo mais bloco de areia, vai lá naquele templo e lutia lá e pega o... Certo. Estou indo. As TNTs de lá. Ó, vamos lá, gente. Vou colocar mais um bloquinho de areia aqui. Sorteando... Uma areia. Tá novo. Eu ganhei uma areia a partir do blocão de areia que gastou nove areias. Sorteando. Areia igual ferro. É o quê? Uh, louco, mano. O quê, Giléia? Transformou todas as areias do meu lugar em ferro. Que loucura. Caraca, então é... A gente flutou de ferro. Muito bom. Tá, deixa eu queimar aqui, então. Mas quando eu tenho carvão, velho, de verdade. Uh, achei maçã dourada, Giléia. Acho que a gente vai conseguir fazer um bloco de maçã dourada. Imagina? Olha que maneiro. Nossa, já pensou, velho? Eu tô... Tu achou quantas? Hum... Só duas e diamante. Quantos? Três. Três diamantes? Você vai fazer o bloco de obsidian, Rob? Uh, achei mais diamante. Cinco. É o quê? Eu tô aqui. Tá, eu vou queimar aqui esses ferros, velho. Vê se acha uns carvão aí pra gente, porque tá tenso aqui, mano. Tá escurecendo. Ó, durabilidade e força. Eu tenho uma maçã dourada. Hum... Eu tenho duas. Cara, eu vou ficar usando ferramenta de pedra, mano. Não vale a pena trocar agora. Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar aqui esse negócio e vou pegar mais madeira. Na verdade, vamos dar uma minerada agora? A gente tá muito empolgado com os blocos, velho. É, é verdade. Na verdade, só bora abrir mais um bloco de dinamite, Giléia. Pra ver o que vai vir. Ah, beleza. Deixa eu fazer aqui. Pera aí. Eu não tenho um crafting table. Tá, vem cá que aqui onde eu tô tem. Vários cactos. Ah, não. Eu ganhei um montão de cactos, Rob. Farm de cactos. Pera aí. Toma aqui. Ih, 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 ih. Eu tô sem comida, eu não consigo correr. Corre. Explosão. Não. Ah, é. Mais ou menos. É. Tá, enfim. Vamos fazer o seguinte. Ó, mano. Tem uma vila ali na frente, Robin. Ali vai ter feno. E tem uma casa do ferreiro, tá? O Robin me disse que ele acha que o bloco de ferro, por ser... Já existe um bloco. É só circular e não fazer o negócio inteiro, mano. Então vamos... Exatamente. Pesta aí, Giléia. Tá, velho. Ó, só vamos pra vila primeiro. Vê se tem uns feninhos ali Eu tô cheio de fome, velho Ah, não tem feno Oxe, tem um bloco de ouro no meio da vila Ah, é um portal arruinado, mano Hum, portal arruinado é bom, Gelaque A gente consegue pegar as coisas, as obsidias Ah, é verdade Tá, traz os seus diamantes aí pra eu fazer uma picareta Hum, está aqui, Gelaque Cadê você? Está aqui na vila, ó Uh, consegui nove pães Eita, pega aqui Seis maçãs, seis maçãs Você tem quantas maçãs aí? Eu tô com duas, tô com duas Nossa, fechou, Robin Ah, isso aqui vai faltar ouro, não Tá, eu vou tentar fazer um bloco de ouro Que daí provavelmente vai dar ouro Alguma coisa relacionada ao ouro, né Eu tenho sete ouros aqui, Gelaque Se você quiser Tá, aqui tem um pedaço de portal arruinado, ó Eu só tenho um pedaço mesmo Mais, dá nada Ó, Robin, vamos pegar uns feno aqui, velho Você tem crafting table pra gente fazer os próximos blocos? Hum, eu tenho taba de carvalho Cuidado, cuidado, cuidado Olha, olha, olha Boa, consegui aqui uma crafting table, Gelaque Quebra aí, quebra Não, calma, 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 tem muitos bichos Sai Calma, vamos pegar esses feno Porque tem que fazer bloco de pão Bloco de pão Tá, deixa eu Bom dia, Robin Bom dia Ai, não, não posso comer o pão Ó, Robin, seguinte, mano Eu já tô aqui Eu tô vendo outra vila ali na frente, velho Opa Mas é o seguinte Eu vou pegar aqui o... Eu vou guardar esses livros aqui que eu não vou precisar E vou fazer o meu bloco de ouro Nossa, velho Caraca Tá, vou fazer também o bloco de feno que eu tenho pra fazer Vamos ver Bloco de feno Não vai dar pra fazer muitos desses, né Então não vai dar pra ter muita variedade Mas eu vou fazer o bloco de pão também, velho Caraca, que maneiro Eu sei que o bloco de pão vai estar comendo infinita Ah, eu espero Não sei, aqui tem cinco chances, né Pode vir, tipo assim, um pão Ou pode, sei lá Vim uma farm de pão Bloco de ouro Bloco de ouro Bloco de ouro Meu Deus Que medo Baú especial Uh, daí vem muita coisa boa Uh, louco, velho Vara de blaze e maçã dourada, mano Tá, vara de blaze a gente já tem Ok, maçã dourada também Vamos lá testar o bloco de feno, velho Um feno Um feno Ah não, Rob Ah, eu tô triste, mano Testou o bloco de pão aqui Nem vou olhar, nem vou olhar Caraca, o bloco de pão é muito bonitinho Várias flores Ah Ah não, velho Tá de brincar naia Tá de brincar naia Eu vou fazer mais um bloco de ouro, mano Fazer, fazer Fazer dois Tô nem aí Vambora Vamos lá Estrutura de ouro, será? Equipamento É Hum E geléia, você tem linha? Tenho Quantas? Muita Dá pra fazer arcos? Dá pra fazer dez arcos Hum, eu não Uh, geléia, acho que dá pra fazer um bloco de arco Sério? Tá, beleza, mano Tá, Rob Você tem madeira aí então pra fazer esse negócio, mano? É, tenho Sim Ó, toma aí Enquanto isso, eu vou deixar os meus ferros queimando aqui Você tem carvão? Vai botando carvão aí que eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer os nossos arquitos, mano Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Eu quero fazer nove arcos, véi Que vai ser provavelmente o que precisa pra fazer o bloco de arco, né? É, eu tenho algumas linhas aqui se você precisar, né? Já tinha Eu já falei, já podia ter feito Tá, tudo certo Ok, ok, ok Funciona? Eita Bloco de arco, Rob Eita Só volta longe, velho Tô tomando cuidado Tá, vamos ver Três, dois, um Pão Corre Nossa, olha ali dentro Que bonito Uou Buraco Ah, não, véi Ah, não, véi Eu preciso de mais três linhas pra fazer mais um bloco de arco, mano Deixa eu fazer o seguinte Vamos, eu tenho Você pegou umas teias de aranha antes, não pegou? Peguei, véi, peguei Tá, eu vou fazer o bloco de maçã dourada Ó, vou colocar ele aqui, Rob Bloco de maçã dourada, véi Toma cuidado, Gilé Pera aí que eu vou desfazer aqui as minhas Nossa, olha que lindo Sim, eu tinha visto É muito bonito, Gilé Uh Ele dá maçã dourada encantada, Rob Caraca, maçã do notch Uhum Eita Que loucura Será que o bloco de... A maçã do notch não dá alguma coisa Bloco de vara de blazer? Não Tchillé, me dá suas linhas aí pra eu ir já fazendo aqui Tá, pera aí Toma aqui, ó Toma aí, toma aí Eu vou... Uh, valeu Será que tem bloco de pó de blazer? Não, véi Tá Eu vou fazer o bloco de ferro, mano Vamos lá, beleza Três, dois, um E pão Sorteando, sorteando Baú de enderpearl Quê? Gele Pera aí que eu fiz mais um bloco de arco Quatro packs de enderpearl, Rob Caraca Eita, pega Que loucura Gele, 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 Gele Olha que atrás Eu joguei um bloco de arco aqui Várias flechas Uh Uh Será que tem como fazer bloco de flecha? Mano, não sei Vamos ver, véi Pera aí que eu vou fazer isso aqui agora, Gele Que loucura, mano Nossa, tem muito bloco ainda Será que tem bloco de enderpearl? Não Não tem Não tem Tá, danada, mano Ó, mano Vamos pegar os ferros E o carvão, Rob Opa Será que tem algum bloco diferente com carvão? Como é que faz? É um bloco de bloco de carvão? É, acho que deve ser Ok, então é difícil, mano Tá, mas o ferro eu consigo fazer aqui, ó, mano Fiz fazer dois Já fiz dois blocos de ferro Colocar um aqui, vamos ver Sorteando Caraca Um ferro, véi Que horrível Equipamento de ferro Opa Isso aí é bom Da hora, mano Finalmente, agora tem uma coisa aqui Fica com meus de pedra Todo dia é isso Todo dia é isso, né, Robin? Tá Beleza Agora eu quero fazer obsidian Mano, a gente tem que encontrar diamante, eu acho, véi Vamos pra próxima vila ali ver o que tem ali Meu Deus, quanto lixo Tem bloco de maçã normal? Não Ok Hum, acho que não Talvez tenha bloco de cenoura, Gele Vamos lá na outra vila ver se não tem cenoura lá Vamos, véi Ó, tô com cama Força Eu vou pegar esses blocos aqui pra poder fazer ponte Beleza, mano Ok, gente Já estamos chegando na vila E tem cenoura aqui, mano Hein? Boa, Gele Ó Caraca, onde? Tá E... Ah, mano Olha que lindo o bloco de cenoura Olha que bonitinho Tá Ai, tô apaixonado Baú de celas Baú de celas É, é, é Então, né Tá, mano Mas dá pra fazer mais bloco de cenoura? Você tem cenoura aí? Tenho, 14 Tá, me dá elas aí então, véi Ih, toma aqui Boa Fazer mais um? Ó Porque cada um tem muitas variações de coisa Então não vale a pena a gente desperdiçar Exato E, Gele Não pode esquecer também que a gente tem que fazer os blocos de diamante ainda De... Várias cenouras Uou Que bom, véi Vamos fazer vários blocos, vamos fazer vários blocos Eu fiz aqui já, véi Mais de 10 Nossa, eu fiz muito, eu fiz muito Eu tô com 14 Aqui, eu tô com um... Muito Eu tô com 22 Eu tô com 28, véi Eu já coloquei um aqui Peraí Uma cenoura Um ar, eu vou colocar o outro Deixa eu ir colocando aqui, mano Vários ossos Uh Holy É muito osso, véi Meu Deus, o Senhor é da Terra Mano, dá pra gente testar também blocos de baldes Tipo assim Eita, você tá colocando? Tô Coloquei um aqui, várias cenouras Oh, meu Deus Tá Vamos procurar então Eu tenho 16 felos Vou fazer quantos baldes, véi? Você tem mais ferro aí? Eu tenho 8 ferros aqui Só que a gente tem que esquentar eles Tá, e madeira, você tem? Bastante Toma aqui, gelé Deixa eu ver quantos baldes dá pra fazer com isso aqui, mano 5, véi Tá Deixa eu esquentar esses ferros aqui Daí já vai dar pra fazer o resto dos negócios tudo, mano Aham Você tem carvão? Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui Coloca os ferros pra esquentar aqui, Robin Se você quiser eu posso botar mais um pouco aqui Botei aqui Botei mais carvão também Ah, beleza, mano Tá Ah, deixa eu ver A gente vai precisar ainda de muita coisa pra tu Gileia, gileia Uh, uma maçã dourada É isso Eu tô com 8 maçãs douradas encantadas Será que a gente não consegue mais uma, véi? Baú de celas Tá, a gente não vai precisar Tecnicamente a gente não precisaria nem ir pro Nether Pra pegar as várias de Blaze e tal Porque Eita Então, né Então, né, gileia Então, né Caraca Tô meio rico aí, né Mas dá nada, mano A gente vai pro Nether pra pegar pelo menos Os blocos que dá pra fazer com o Nether Wreck Obsidian e etc Verdade Enquanto a gente faz isso aqui Será que não tem nenhum rio de lava por aqui, por perto, mano Vai procurando aí pra gente Vou procurar aqui Ó, eu já tô com 8 baldes, mano Falta um, falta um Nossa, vai dar certinho o nosso ferro, véi Beleza, mano Fiz o último baldinho aqui pra gente E é o seguinte O Jelly Oi O que você pediu, eu achei Eu achei um negocinho de lava aqui Tá, tá, mano Vamos caçar isso aí, então Ó, eu vou aproveitar o meu ouro que eu tenho aqui Pra fazer mais coisa de ouro Já que a gente tem A gente não vai precisar mais trocar o ouro com o Piglin, né Vou fazer Fiz 4 blocos de ouro aqui, mano Vou colocar um aqui Porque eu quero mais maçã dourada encantada, véi Estrutura de ouro Que isso, Herobrine? Nossa, vem pera do Blaze Pólvora Pólvora E o melhor Geleia Você não tinha pensado nisso Netherrack Veio o Netherrack? Veio, olha aqui embaixo Uh, é isso, mano Peraí que eu já vou até fazer um bloquinho aqui Faz aí mais calma, mano Uh, Geleia O que? Tá, véi Dropa ele aqui pra mim, mano Ó, toma aí Valeu Vamos jogar aqui o bloquinho de Netherrack E vamos ver o que pode vir, véi 3, 2, 1 Sorteando Medo, véi Baú de sucata, véi Ah, mais um É, mais ou menos Vou fazer mais um aqui Tá, mano Eu vou fazer aqui Olhos do fim 16 não vai ser Não vou precisar de mais, né, mano Vou jogar fora esses negócios pra liberar espaço Que susto, Robin É sem a intenção Cabeças de Wither Uh Uou Uou Com 16 crânios Uou Isso é muito bom, Geleia Um ouro Peraí que eu vou fazer mais aqui Ai, cai Socorro Não, pera Nossa, eu tô com um monte de massa dourada ainda Nossa, veio outra estrutura de ouro, mano Que loucura Eu vou fazer muito bloco de ouro O que que é isso? Nossa senhora A gente tá milionário, Geleia É, véi Isso é fato Ó Facto Ó, 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 ó Mais um Toma cuidado, Geleia Tá A gente não tem escudo ainda Estrelas do Nether Como assim, véi? Uou Uou Que isso aqui é muito bom, Geleia Caraca Vários quartos, né Vamos ver esse aqui Equipamento de ouro Palha Beleza, Robin Bloco que eu quero testar Bloco de ouro Bloco de farinha de ouro Não, bloco de osso, no caso, véi Ó, deixa eu fazer a crachete Ah, tem um crachete aqui no meu lado Ah, bloco de osso não tem Bloco de, assim, não tem E assim Vamos ver Não tem Não tem É, osso não tem Vou jogar fora então Mano, vai embora osso Agora, Robin Sabe o que eu vou fazer? Diga O bloco de água Eita Faz um bloquinho de água, véi O que será que vai vir? Vai vir um oceano Tá Eu não quero mais isso aqui Também não preciso mais Bloco de cenoura O que que veio de interessante? Precisa dele? Não Tá, falta um bloco de água Ai, eu dropei um balde aqui Ele sumiu Ué Não, não sumiu não Três, seis, nove Tá, boa Vamos lá, vou craftar o negócio de água, Robin Beleza, eu quero ver o que vai vir Nisso aí, Gila Ó, vamos lá Beleza Meu Deus, tem uma legião de zumbi aqui atrás de mim Bloco de água, mano Vambora Coloquei Caraca, os baldezinhos Estrutura de água Uuuuh Eita Tem obsídia, Robin Mas, Gila, toma cuidado aqui Que tem um pouquinho de zumbi aqui em cima, tá? Que isso? Eu também não entendi Olha que eu matei os quantos É aquelas invasões As invasões Meu Deus do céu Mas é muito Pois é A gente tem que fazer uma picareta de coisa De diamante? É, isso, exato Vou fazer aqui agora, mano Eu já vou coletar esses obsidians Ó, lá Pera aí Vou coletar aqui Boa, matei tudo Beleza, Robin Você vai matando os mob aí Que eu tô coletando esse negócio Vai dar um trabalhinho Mas a gente consegue, mano Beleza, mano Dá aqui seus bloquinhos, Robin Eu já tô com sete Toma aí Eu tô com dois Ok Bloco de obsidian Lá vem ele, mano Massa Ai, meu Deus Sorteando Portal do Nether Eita É o quê? Gilé, olha aqui pra cima Caraca, mano Que irado É, mas a gente precisa ir pro Nether? Ah, não sei Acho que não Vamos tentar encontrar a lava que você falou É verdade Era pra lá, Gilé Vem cá Pra você Pra lá, ó Tá Ah, beleza, mano Vamos pegar aqui, então A aguinha, ó A água, Gilé Não, a lavinha Exato Tá, beleza Coloca qualquer o stable no chão pra mim, por favor Toma Nossa Foi de vala, mano Ó, toma aí, crafting table Ok Bloco de lal Nossa, olha o balde, olha o bloco Peraí que se eu tô com medo É bom correr, velho Será que vai vir um instrução de lava? Um balde Ah, mano Eu odeio quando vem um balde de lava, velho Você não tem mais serra, não, Gilé? Não, mas não perde o balde Relaxa Beleza Uh, verdade, né? Tem um ponto Cuidado que o bicho vai me bater aqui Uh, uh Leblanc tá no hardcore, velho Tô bem de boa aqui, mano Ó, mais um bloquinho de lava Já vai pegando mais nove lava Cuidado pra não... Tem que ter nove espaços no inventário Senão tu vai perder os baldes na lava É, tá bom Beleza Coloquei o balde de lava Vamos ver Três, dois, um Baú de obsidians Eita Nossa, veio 59 obsidians Geléia, mas eu acho que dá pra fazer... Não tem como fazer um bloco de obsidians Porque a gente não fez ainda, né? A gente fez, Robin Girou o portal do Nether Ah, verdade Mas eu vou fazer mais Tá bom Baú de sucata Peraí Uh... Veio mais balde Ok Mobs Você tá tentando colocar e eu não tô deixando, né? É, velho Ué, o que que era? O que que veio antes aqui? Eita, olha aqui em cima Oh, oh, oh Equipamento de naderite Começou de naderite Uh... Meu Deus, eu pensei que era de pedra e eu não tentei pegar Ah, mas não queima, né? Toma aqui os de ferro Os de ferro são bons, velho Lava em sua cabeça Uou Bloco de obsidians Vambora, mano Tá Pode pegar mais obsidians Lava em sua cabeça também da obsidians Não Que isso Que medo Caraca, velho Tipo um lucky block, sabe? Pode vir um negócio bom Pode vir um negócio ruim Uma obsidians Robin, eu acho que tá na hora da gente procurar diamante, velho Tá, é bom Simbora Aí, Robin Não encontrei nenhum diamante ainda Mas, pelo que eu vi Em algum lugar aqui tinha lápis lazuli Cadê? Hum, eu acho que é aqui Aqui, exato Ok Boa Eu vou tentar usar a tática que funciona na 1.17 do lápis lazuli Vamos ver se aqui na 1.16 funciona, velho Hum Negative Z 1, 2, 3 Acho que é 3 aqui nessa versão, mano Aí desce e supostamente Achou lá, mano Hardcore, não pode brincar, velho Bedrock, ok Acho que bedrock não é diamante, não tenho certeza, Robin É, exatamente Sei lá, isso não é que pro outro lado Mas o ruim é que pro outro lado só tem coisas ruins Como assim pro outro lado? É, tem um lado específico Sim, sim Pode ser confiante Ah, mas é porque Ah, não, é borda da chunk É borda da chunk Por isso que não deu, ó Tem um, tem que passar mais três Tem que passar lá pro outro lado aqui, ó Uuuu Calma Boa Se der certo, mano Vai ser genial, velho Tem que pular mais dois depois da borda da chunk Gente, se você quiser entender do que eu tô falando Vai lá no canal 2, mano Que eu postei um vídeo de 10 segredos do Minecraft Que lá eu mostrei como achar diamantes fácil e... Uuuu Olha aqui, Robin Não acredita, Giléia Eu vou usar a seguir essa técnica do meu survival Caramba Ai, ai, ai Caraca, Giléia Se mandou muito Um, dois, três, quatro Caraca Só seis Nossa, mano Nossa GG, velho Uuuu Caraca, mano Muito legal Muito legal quando acontece Vem, na 1.16 ao invés de andar Quatro blocos você anda três, tá, gente? Lá eu ensinei na 1.17 Aqui eu ensinei na 1.16 Ah, vamos procurar mais lapis azul então, né? Lembra que o lapis azul era, tipo, muito inútil Hoje em dia ele é o mais útil do jogo Porque você pode encontrar um diamante É, um sete diamante Sete lapis azul e... Um diamante Ah, os esqueletos estão se atirando Ó, Robin Encontrei mais lapis azulinho aqui, velho Junto com uma mina abandonada, velho Tá, Z negativo é pra lá Vamos ver quantos blocos Tá aqui Um, dois, três Tá bem na borda da Chunky Talvez tenha que ir lá pro outro lado da Chunky Ouro Redstone É Não tinha aqui Talvez eu vou ter que ir um pouquinho pro outro lado da Chunky, gente Só por causa do negócio Você não achou mais nada aí, Robin? Uh, geleia Eu juro por tudo Que você falou em achar Eu tinha achado um diamante aqui Caraca Ah, tá brincando Tá, mas olha só Juro Eita, do lado da nossa cavina Ai Eita Toma cuidado, geleia Caiu um esqueleto aqui Não more, não more Um arom, não Um creeper O que que é um arom? Não sei Eu peguei seis diamantes, tá? Só pra avisar Que... Ah, GG, então Tá, talvez tá aqui nessa borda Não, né? Bom, esse aqui não deu certo, gente Alguns não acontecem Não sei por que, mano É, eu tô aqui do lado de um... Como é que é o nome? Um lápis azul Ah... Eu só não sei como é que faz essa técnica aí Porque eu sou meio bobo Tá, esse lápis azul que você tava falando aqui? É, exatamente Tem dois, na verdade, né? Mas tem esse aqui também, hoje, leia Ó, ó, ó Será que vai ter diamante nos dois? Ó, negativo de... Imagina? Um, dois, três Aí desce Pode ser que tenha que subir às vezes, tá, mano? Mas geralmente é descendo É, subir não tem como Não, até tem Mas, tipo... É, nessa situação aqui não Ah, tá Faz sentido Deixa eu ir lá pra outra borda da Chunk Porque talvez seja pra cá, ó, mano Ai, sai daqui, negócio Cheio de cascalho aqui, você tem pá? É, é, é Acho que eu faço uma aqui de... Não tem Fazer de ouro, mano Tô nem aí Aqui, ó Tô rico, tô rico Uá Aqui pra borda... É que eu acho que quando é bem na borda da borda Tipo, na quina da Chunk Talvez não funcione, gente Eu tenho certeza Que ruim Pô, mas pelo menos... Ó, geleia, toma aqui Seis diamantinhos que eu achei Ah, tá É aqui a borda Descer... Nada Ixi A geleia tá falhando, mano É, mas pelo menos a gente achou seis diamantes com essa técnica Então ajudou muito É, ó Tá, Robin Eu não consegui mais contar diamante Só que eu vou tentar fazer aqui O bloco de diamante, véi Posso colocar ele aqui? Caraca, ele é muito bonito Ele é encantado Corre, corre Corre, corre, corre Aí que vem alguma coisa Ah Ah, não Ah, não, véi O único bloco de diamante veio coisa ruim Robin, seguinte, mano A gente conseguiu mais esses blocos aqui Deu uma minerada aí Incluindo o grandioso bloco de espada E o bloco de carvão Que a gente não conseguiu testar, véi Vamos testar o bloco de carvão aqui, mano Pra ver o que que ele vem Sorteando... Baú de sucata Mais um Tá, vou colocar o bloco de espada, mano Vambora Pô, esse aí eu tô curioso pra saber o que vai vir Nossa, olha que lindo Nossa, ele é muito bonito Um stick Ah, não, véi Não, 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 não Enterra esse stick Tem mais um, tem mais um, tem mais um Vai dar sorte, vai dar sorte Opa Ah Então, né Então, né Eu vou colocar mais um bloco de água aqui, véi Só pra ver, ó Vamos lá Pega esses outros blocos Não, não, não pega não Deixa o que eu vou colocando Porque não dá de colocar ao mesmo tempo mesmo É Buraco no void Nossa, que bocadinho Meu Deus do céu Tá vindo só coisas ruins A gente tem que ter sorte lá É Eu tenho... Opa, veio um pedregulho É isso que eu quero É isso que vai ser importante pra gente Diamante, vamos ver Vai dar sorte, vai dar sorte, vai dar sorte Um diamante, é isso Meu Deus do céu Tô com o azar, véi Uuuu Louco Isso aqui é bom, hein Ó Vou botar mais bloco de arco Será que a gente não ganha um arco, alguma coisa encantada, véi? Muito obrigado, hein, gelé Um arco É, um arco normal Não é muito ideal, não Vamos ver Vários arcos Uou Uou Força 5 É, é, é É, um Acá Da hora, mano Vai ser muito fácil de matar o Wither e o dragão com isso aqui, véi Eu não ouvi errado Ó Estrutura de ferro Eita Ai, doeu Caraca, tem um templo de ferro aqui, véi Que isso Caraca, que bonito Que massa, mano Será que ele vê alguma coisa diferente? Creio que sim Nossa, mas desce, hein Uou Caraca Armaduras de diamante Pega aqui, Robin Uuuu Meu Deus do céu Bloco de lava Bloco de lava Só pra finalizar Chave de ouro Bloco de lava Espada de diamante Mais um bloco de lava E... Ué, encantada Nossa, geléia Você não tem ideia do cor ruim essa espada Deixa eu ver Eita 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 Tem um baú Tem um baú Tem um baú Tem picaretas e nada demais Mano, vamos fazer o seguinte, Rob Olha essa espada aqui, geléia Nossa, peraí Deixa eu testar um negócio Ah, não quebra Não quebra Tá, eu vou Vamos... Ai, meu Deus Geléia, você não tem flecha, não? Eu tenho Dá um pouquinho Toma aí Eu tenho só um pack, velho Toma aqui Tu tem, que eu viu Que eu tava sem Oh, meu Deus Nossa Ele é forte Nossa, ele dá muito dano, Robin Toma aqui, toma aqui, toma aqui Uma sandorada Peraí que eu tenho Eu tenho, eu tenho Encantada? Aham Não, encantada não Nossa, ele tomou muito dano Uou Caraca Uh, agora é na espada Vem, 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 vem Uh, uh Vai ser fácil, vai ser fácil, geléia Uh Toma Toma o híter, toma o híter, toma o híter Toma Aê, moleque Que isso Que isso Conseguimos, geléia Toca aqui Toca aí, velho Não Toma aqui uma sandorinha dourada Encantada, velho Obrigado Agora, Robin Vamos começar a jogar esse zóio aqui E vambora direto Pro The Angel Beleza, mano Robin, falta pouquíssimos cristais, velho Acho que só falta os com o negócio ali Exato Vamos embora então, mano Que tá quase acabando o nosso negócio Ai Eu já estou dando dano nele aqui, geléia Nossa Nossa Uh Eu errei o meu LG Acabou o negócio? Acabou os cristais? Não É, exato Acabou Não Não Geléia Tem um negócio brilhando em cima do pilar lá, velho Tá, eu vou ficar aqui em cima tentando tirar a flecha dele Beleza, mano Até acertar aqui umas flechadas, a gente tá com power, mano Muito bom Nossa, ele tá muito alto Tá nada Pertinho daqui Ele tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, geléia Descer aqui Dei muito dano nele Nossa, eu dei muito dano nele Eu dei muito dano nele Eu vou ficar aqui em cima, geléia Calma Nossa, ele me arremessou Carica, eu vou ali embaixo Calma, eu vou ali também Ó, vem agora, é agora, é agora Não, não, não Uh, faltou um pouquinho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Simbora, simbora Vamos matar ele Ih, ih Todos, eu tô errando tudo Eu tô acertando aqui um pouco Não muitos Aê Uh Boa Eu consegui matar o Wither e o Ender Dragon nesse vídeo, velho É, velho Que loucura, mano Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece se inscrever no canal Passa no canal do Robin, que vocês estão também Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau